Vida e Saúde de volta, a gente vai trazer agora mais opções de receitas de inverno pra você. Além dos caldinhos, creminhos, sopas que você pode fazer, tem que pensar nas bebidas que aquecem, Arlete. E faz uma diferença quando a gente tá com frio, tomar um chazinho. Agora um chocolate quente também, nossa. Agora a Arlete tá trazendo uma opção de chocolate quente sem açúcar e com bebida vegetal. Vem pra cá que o chocolate quente dela não é aquele ralo sem graça, é um chocolate quente que o Otto vai amar. Nossa, o Otto vai amar. Gosta o Otto de chocolate quente? Ele gosta muito. Mas antes do doce vem o salgado, né? Sim. E que salgado, Arlete tá preparando, vai preparar agora. Uma sopinha de missô. Missô. Só que ela vai sair do trivial, ela não vai fazer só aquele caldo ralo com o tofu, com aquele temperinho. Ela vai incrementar. Vem pra cá pra você conhecer essa receita deliciosa que de repente vai ser uma opção aí pra você um pouco mais requintada, Arlete. E sai do tradicional também. Sai do comum, sai do comum. Vamos lá então? Primeiro. Tá, vamos então os ingredientes da sopa. Vamos lá? Três colheres de pasta de missô. Meia xícara de tofu. Duas folhas de alga nori picadinha ou rasgada. Uma xícara de acelga. Um litro de água filtrada. E cebolinha. Só isso, Teru. Eu tô pegando aqui já as asinhas da panela. Tá. Pegar porque a gente tá usando essa panela bonitona. E eu já vou aquecer essa água. Você precisa disso, ó. Porque é o processo. A gente precisa deixar a água quente pra poder colocar as algas pra passar todo o sabor. Hum. Entendeu? Os nutrientes, vai passar tudo pra essa água. Então você quer bem quente aqui? Nós vamos ferver essa água pra poder colocar a água. Eu tenho uma tampa aqui. Tá ótimo. Só que o que eu fiz aqui, Teru? Eu separei um pouco da água. Porque não tem como você desmanchar o missô na água quente. Então você precisa diluir esse missô. É, vamos pegar um bol pequenininho. Ih, ó. Isso. Então a gente vai colocar. Vamos pra cá, ó. Vamos. Uma colher. A gente vai colocar. Agora, na hora de comprar o missô, tem várias opções no mercado. Qual que você gosta mais? Olha, essa daqui é da Embalagem Azul. Eu também gosto da Azul. Né? Então eu particularmente gosto mais dessa daqui. Eu dou uma lida nos ingredientes. Sim. Beijos tem muito sal. Alguns são um tipo de fermentação diferente. Isso. Um é com arroz, né? É, com shoyu e tal. Eu tento pegar alguma coisa um pouco mais natural. Agora vai variar. O sabor muda. Ó, você viu que esse daqui é mais clarinho? Mais claro. E tem aquele que a Embalagem é vermelha, eu acho que ele é mais escuro, ele tem muito shoyu. Ok. Mas o missô, ele é salgado, né? Sim, não precisa usar. Você pode ver que na receita nossa não tem sal. Mesmo esse aqui é salgado? Posso perguntar? É, pode ser. É uma coisa que se eu pudesse, eu comeria todos os dias. Mas o alto teor em sódio é demais, né, Teru? Você aí de casa, você sabia que o missô faz bem pra sua barriguinha? Faz bem pro seu intestino? Ele é um alimento fermentado, portanto é um probiótico. Certo, chefe? Certo. Ele faz bem pros organismos que sobrevivem aqui no nosso trato digestório. Ajuda a equilibrar essa flora. Por quê? Porque a gente precisa de uma simbiose, a gente precisa aqui de um equilíbrio. Além disso, Flávia, tá lembrando aqui, é fonte de ferro, cálcio, potássio. Normalmente ele é derivado de soja e aí tem proteína também, Arlete. É, e é um alimento muito versátil, tá? Às vezes a gente acha que é só pra fazer o missô-shino? Não é. Eu sei que dá pra fazer risoto com o missô, com a pasta. Como a soja é um alimento que combate o colesterol ruim, o missô, que é a base de soja, também vai ajudar nesse controle do colesterol. Vai ajudar no controle da glicemia também, porque tem bastante fibra. E olha que interessante, o sabor, ele lembra... Eu lembro que a Camila, minha irmã, fez uma lasanha uma vez. Delícia. Ela defumou berinjela, ela usou um pouquinho desse missô. E Arlete, ela não usou nada de queijo. Camila já veio aqui no Vida e Saúde, Camila Skaff. E ela fez um creminho, ela reduziu, reduziu, e ficou com um gosto tão maravilhoso. É muito bom, Teru. Muito super hero de queijo, que é difícil bater queijo, né? Sem falar que é saudável, né, Teru? Sem falar que é saudável. Aqui agora, tá fervendo? Nós vamos colocar isso daqui, Teru, ó. Essas folhinhas aí, essas algas. As crianças gostam de comer alga pura, né, Arlete? Tem criança e tem adulto também, né? Tem, né? Tem a da Madge, por exemplo. Eu vou só colocar o garfo aqui pra poder espalhar. Então a gente vai deixar ela ferver. Agora ficou com cheiro de mar. Vamos fazer enquanto ferve, vamos fazendo o chocolate pra ganhar tempo? Ah, é? Você quer? Pode ser. Mas você quer deixar fervendo bastante aqui? É, uns três minutinhos, você acha que dá pra ferver? E ela vai desmanchar, tá? Tem uma alga que não desmancha. Mas como que eu vou saber qual que desmancha? Tem um nome que eu não vou, nós vamos achar. O problema é que essa é fácil de você achar. E barata? É a mais barata, essa alga nori. Ó, tá vendo que tá mudando a cor? Mas fica tranquilo, eu já trouxe uma preparada que a gente vai aquecer também. Eu tô tranquila, eu tô com você, eu tô tranquila. Ai, que bom, nossa. Tô com a Arlete, eu tô tranquila. Arlete, chegou uma interação antes de você transportar pra cá. Aguenta aí. A Luciane tá na tela, vamos saber o que ela tá precisando. Sou diabética, posso tomar caldos? E aí, chefe? Eu acho que... A gente não é nutre, tá, Lu? Mas a gente vai dar a nossa opinião. Mas eu acho que deve tomar, sim. Claro que pode. Você não vai tomar um caldo cheio de gordura, porque o diabético às vezes costuma preocupar só com a... Esquece dos... Com carboidrato, né? Com açúcar. Mas a gordura não é nada legal pro diabético. E essas receitas que a Carlete tá propondo aqui... Ih, chefe, já derreteu, ó. Essa é a ideia mesmo. As receitas que a chefe tá propondo aqui, muitas delas, inclusive essa daqui, ela não usou nada de óleo. Então. Essa daqui, zero carboidrato também, tem só proteína, rica em fibras. Tá colocando a selga agora? Tô pondo a selga, olha isso. Luciene, essa é pra você. Além disso, eu me lembro que na clínica em São Róquilo, vários pacientes... pacientes diabéticos faziam uso diário da sopinha ou do caldo ou do creme de cabotchan. Tá? Tinha cabotchan, café, almoço e jantar lá, viu, Alete? Não falta, né? Por quê? Porque é um legume, né, rico em fibras. E aí, ele, o índice glicêmico dele é legal porque você... O índice glicêmico não. O tipo de carboidrato é complexo. Então você não absorve de uma vez. Você tem, por causa das fibras, você tem uma absorção mais lenta, uma estabilidade. E depois uma queda mais lenta também. O que é muito legal. Olha... O que você fez? Eu coloquei o miso que a gente tinha desmanchado, né, na água. Coloquei a selga. É muito fácil essa sopinha aqui. E esse seu tofu aí é um tofu congelado ou um tofu fresco? Não, é um tofu firme. E assim, eu vou dar uma sugestão. Faz ela agora pra comer às seis da tarde. Porque daí você deixa ela descansando, o tofu vai pegar o gostinho da sopa. Ok. Isso aqui é muito bom, Teru. Agora, não sei se você percebeu aí de casa, mas a sopa que a Arlete tá fazendo aqui, ela tá com mais pedacinhos do que aquela lá. Por quê? Você acha que vai murchar ainda essa selga? Vai murchar. Aquela minha murchou. Pode ver aqui, ó. Olha aqui a diferença, gente. É a mesma, só que essa daqui já descansou. Essa aí que o Matheus tá mostrando. Já descansou. Aqui, ó. Ela vai finalizar essa daqui. Já pode ligar? Pode. Pode. É, a cor mudou. Agora a gente vai desligar, ó. Não precisa ferver mais que isso. E deixar descansar, dá licença. Vamos deixar descansar aqui. Pode desligar, então? Pode. Lá a gente mantém aquecido. Enquanto isso, ó, a cebolinha a gente vai colocar na hora de servir, tá bom? Ah, esse cheirinho é muito bom. Você sabe que eu lembro do meu avô, né, Arlete? Meu avô era japonês. Sim. Ah, e ele tomava, o japonês quando toma sopa, ele faz aquele barulho. Ah, mas é muito bom. Eu lembro. E esse cheirinho é um cheirinho de família, um cheirinho gostoso, Arlete. Ah, que bom, Arlete. O bom é que é uma memória, eu falo que a culinária, no geral, as memórias afetivas que ela traz, né, pra gente, aquece o coração. Ainda mais comidinha quentinha dessa. Lembrei da minha tia, lembrei da minha prima, Manuela, que também faz uma comidinha maravilhosa, faz um beijo, Manu. E cozinha, a gente falou disso aqui na semana passada, na quarta-feira da Saúde Mental, é emoção. Tá tudo misturado, a gente não consegue comer só por comer. Inclusive, as duas psicólogas que estavam aqui, né, uma interação chegou, eu como porque eu sou obrigada, porque eu não tenho, assim, aquela vontade de comer. Tem alguma coisa aí de diferente, tá? Porque comida é emoção, sim, a gente precisa cuidar da emoção e da comida. Com certeza. E aí, Arlete, você tá pronta pro chocolate quente? Tô, vamos falar dos ingredientes do chocolate quente? Conta pra gente. Eu vou usar 50 gramas de chocolate 70%, aqui eu tô usando 75, tá, Teru? É brasileiro sem açúcar. Duas colheres de cacau, de sopa, né? Duas xícaras de bebida vegetal, eu tô fazendo duas porções, então depois se você for fazer mais, você só dobra, né? E tamadas, umas seis tamadas, você vai deixar ela de molho. Hum, ok. Eu fiz uma bebida aqui, eu fiz a de castanha de caju, você sabe que eu sou fã, né? Pode ser de amêndoa também, só não, eu não aconselho que você faça de aveia, tá? De aveia não é aconselhável. Eu vou descartar essa água aqui. Mas por que você acha que de aveia não é legal pra fazer essa receita? Vai ficar muito grosso. E você gosta da bebida de aveia? Eu gosto, mas eu acho que vai ficar muito grosso, entendeu? Ah! Vai engrossar muito. Vai ficar tipo um mingauzão mesmo, entendeu? Vai ficar um pudim quase. É, exatamente. Mas essa sua bebida aqui, ó, gente, vem cá ver, ó, como é que ela deixou, ó, caprichada. Exatamente. Olha aí, ó, mas aí já, ó, ela tava, olha aí. Ah, agora sim, ó. Sim. Deu pra ver, tá parecendo um creme de leite. Sim. A gente vai bater esses ingredientes. Quem não gosta de, ó, quem experimentou, gostou. Hum. Ah, já experimentaram antes de mim? Que traição, hein? Ó, nós vamos colocar... Ó, tá vendo? Ó, a espessura do leite. Do leite, não. Bebida vegetal. Mas, ó, é o leite perfeito, né? Ah, eu chamo de leite. Ah, vamos chamar de leite, porque eu esqueço. Não adianta. Eu chamo de leite? Não, não. Isso não é só por isso, é por quê? Ó, nós vamos colocar... Cacau. Cacau. É receita fácil. Vamos colocar as tâmaras. Ah, ela tá adoçando com tâmaras. Se você não quiser usar tâmaras, você pode usar o açúcar da sua preferência, o melado, tá bom? Mas tâmaras é melhor, gente. Sempre que eu uso tâmaras pra adoçar, eu sempre costumo deixar de molho. Porque é mais fácil de bater? Pra ficar mais fácil também de bater, tá bom? E agora a tâmaras tá mais acessível, né, gente? Tá, tá sim. Antes era difícil achar tâmaras, agora tá mais fácil achar. É, aí eu coloquei todos os ingredientes, menos o chocolate, que a gente vai derreter com o calor disso daí. Tá bom? Mesmo tendo deixado de molho, a gente percebe que tem umas picadinhas. Mas daí você pode dar uma picadinha nela também. O que eu queria dizer pra você é que tem que ter um pouquinho de paciência, porque essa tâmara precisa ficar bem triturada, né, Arlete? Enfim, ela precisa, mas assim, eu confesso que quando você toma esse chocolate e tem uns pedacinhos também, fica legal. Você gosta, né? A tâmara batida com a castanha de caju, pra mim, lembra leite condensado. É, porque tâmara... Porque ela é doce o suficiente. E a cremosidade que ela traz. E mistura com aquela gordurinha da castanha. Nossa. Por isso que eu acho que ela sugeriu, tem que ser um leite com castanha. Por quê? Porque daí você tem essa gordurinha e aí ativam memórias e sabores que você vai ter assim mais facilidade pra amar. Só que, apesar de ser um alimento saudável, a gente não pode exagerar. Exato, porque ele é bem gorduroso. Tem gordura. E gordura é... Essa gordura é uma gordura benéfica, porém, em excesso, faz mal. Já deu. Deixou até mais pretinho o nosso chocolate de tâmara batida, hein? Eu tô usando um cacau também diferente, esse daí, sabe? 100%? É 100%, mas foi me indicado que é o crioulo, que ele é o que tem de mais nobre de quando se fala em cacau, né? Então, a gente tá fazendo o teste, realmente, ele tem um sabor, ele é mais amargo do que isso. Tudo pra você aqui do Vida e Saúde, hein, gente? Chef Arlete não brinca em serviço. Minha panela tá até meio quentinha. Ó, da Jardari, se quisesse fazer um chocolate gelado... Nossa, muito boa ideia. Tem uns pedacinhos, tá, Chef? Obrigada, viu? De te alegrar, viu? Obrigada. Em vez de pedacinho de chocolate... Pronto. Pronto. E agora, eu vou aquecer isso daqui e já vou colocando aqui o chocolate, tá, ô, Tedu? Ó, tô usando chocolate sem açúcar, saudável. Olha aqui. É, não vai estragar a receita, né? Não, não vou, não. Mas se você quiser usar o seu chocolate... Bom, hein? Ó, agora eu só vou... Tá vendo também que ele tá, ó? A gente vai deixar ferver muito porque automaticamente a tendência dele é engrossar mesmo. A própria tâmara vai fazer isso. Sim. Porque ela tem esse amidozinho dela... Que vai dar uma encorpada nessa receita. E essa bebida vegetal que eu fiz, confesso, o leite eu não passei na peneira, tá? Olha aí, outra vantagem. Você não precisa coar. Ah, não precisa não. Tem mais fibras, tem mais nutrientes. Ó, eu vou contar pra vocês, enquanto a Arletinha engrossa ali o nosso chocolate quente de hoje, eu vou trazer pra você a oportunidade de receber aí na sua casa um material que vai te ajudar a entender Por que que a gente vem pra cozinha e faz receita saudável toda semana aqui no Vida e Saúde? Aliás, todos os dias praticamente. Porque é plano de Deus que você viva bem, viva saudável, viva feliz. E a alimentação tem um grande percentual aí, ou tem um grande peso nessa sua felicidade. Porque a gente tá num mundo difícil, num mundo conturbado. E aí quando você entende que Deus quer ver você bem mesmo nesse contexto, porque ele tem um plano maior pra você e pra mim, ele tem a eternidade no coração e esse plano, ele tá pra se concretizar, mas ele não quer que você sofra enquanto você tá aqui. Na medida do possível, você precisa buscar a felicidade vivendo o plano dele pra você. E a Fique Leve traz os princípios que você encontra na palavra de Deus. Como assim, Teru, na Bíblia tá escrito que eu preciso dormir? Olha, tem vários, esses princípios estão ali camuflados, ou eles são assim, contextualizados. E sim, você vai entender que Deus, ele cuida de vários aspectos da nossa vida. Tá? Não só o mais básico, né? Os oito remédios naturais que nós trazemos aqui no Vida e Saúde, mas as questões que têm afligido muitos familiares, muitos queridos, as questões emocionais, o luto, por exemplo, os vícios. Olha aqui, você encontra aqui na Fique Leve. É um material completo, quase 100 páginas de conteúdo pra você e é gratuito. Liga pra cá, vão pedir a sua. 0 operadora 12, 21 27 31 21. Eu já li, eu amo essa revista. 0 operadora 12, 21 27 31 21 pra você pedir a sua e chegar aí gratuitamente. É presente dos Anjos da Esperança pra você. Arlete, chegou no ponto aí? Chegou, Teru. Vamos ver? Tô precisando chamar o intervalo, mas eu não quero ir embora sem olhar. Olha isso. Mateus, olha isso. E quando esfria um pouquinho, ele vai engrossar mais ainda, viu? Max, olha isso, Max. Delícia, hein? Ó, Missou, vou desligar, porque a gente vai derreter o nosso tofu. Pode desligar. O chocolate saudável tá pronto, Missou tá pronto. A gente vai pro intervalo, estamos juntando tudo na nossa mesa pra daqui a pouquinho te contar os sabores. Mas ainda vai ter mais receita por aqui hoje. Vai ter sopa de abóbora com tangerina e creme com cogumelo pra você arrasar por aí. A gente vai ali e volta já. Tchau. 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 Tchau.